Você sabe por que o primeiro de abril é o dia da mentira? Aniversário do Pinocchio? Bem, que o Café Arribóia te conta. A origem mais aceita remonta à França do século XVI. Em 1564, o rei Carlos IX tornou oficial o calendário definido no Conselho de Trento, conhecido como Gregoriano, por ter sido imposto pelo Papa Gregório XIII, substituindo o calendário juliano em uso desde o Império Romano. O Ano Novo, por exemplo, é comemorado em 25 de março, no equinócio da primavera. As comemorações duravam uma semana, até o dia 1º de abril. O novo calendário mudou a comemoração para 1º de janeiro. Parte dos franceses ainda comemorava a festa em março. Aqueles que sabiam que o calendário mudara começaram a zombar dos avisados, criando travessuras e pregando mentiras. Da França, a mania de pregar peças nessa data teria percorrido o mundo e dura até hoje. No Brasil, a tradição foi introduzida em 1828, com o periódico A Mentira, que trazia em sua capa A Morte de Pedro I. Será que tudo isso que eu falei é verdade?